Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos lá, tutorialzinho, solo, server, server tem, tem server aqui, tem não, online game beta test mod, tá bom, tá em teste ainda, pra criar o servidor, vamos jogar o solo, vamos jogar o tutorial né, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, eu não aguento muito inglês, mas pouquinho eu conheço, shop store, blue vapors, esse é o tutorial só falado, top na gente compra isso, Loot, loot, para money, ou, encontrar dinheiro, encontrar equipamentos, é, encontrar gasolina para o truck, Aqui ó, espaço bar, abre o inventário, é, é, print, câmera na rotação, ok, stop, é, tá bom, rápido né, o tutorial, vamos lá, Dead in Motherland, survival, bem diferente, o gráfico é bem legalzinho até, tá, já gostei do gráfico, vamos ver aqui, Cold Space, tá mandando, apertar o espaço aqui, segurar, Cold é segurar né, weapons, fortifications, op, apertar né, aí ó, barricada e tal, vai aparecer outras coisas, Primeiro dia, eu não sei como passa a hora do jogo, vamos lá, vamos lá, começar, nossa não dá pra mudar cada, é que aí, e, 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 ó, tem uma caixa aqui ó, ou não, parece uma caixa, O F faz os, os esquema, se eu quiser entrar nessa casa, dá pra entrar nessa aqui, vamos ver, igual pra um gigante, Oi, ah, eu peguei, é uma porta que tá só encostadinha ali, eu acho, Interessante, hein, mano, bem interessantezinho esse jogo, hein, Uma coisa de cada vez antes de explorar, o que tiver pela frente, a gente vai pegando o loot, na verdade, Vamos mudar a tela aqui, Open mil, caramba, tem que pagar, tem que pagar pra ir pra outros lugares, pra destravar o mapa, Tá um morning aqui, dentro do jogo, e esse shopping, onde é, hein, meu, Tão nos botão aqui, que eu não tô lembrado onde é o shopping, Ih, Putz, mano, ficou de noite, eu não fiz nada, praticamente, Mata, mata, mata Calma aí, que o som do jogo tá muito baixinho, não sei se eu posso parar pra... Ah, não posso não Porra, eu tenho bala, não tem? Não tenho um nível, tanto de bala Eu sou muito ruim de longe, hein Eita porra Nossa, dá pra correr não? Tá Já morri Eita, carai Vamos voltar de novo Kit Oh, que pena que não tem uns servers aqui Vamos jogar com a galerinha Vamos lá de novo Vamos recomeçando aqui E aqui, eu tenho que fazer alguma coisa 10 coisinha daquela ali Eu tenho que arrumar as coisas antes de Aconteça Que a noite caia E vai vir muito zumbi Ah, vamos lá, vamos lá O perigo dele é pouquinho, hein Pouco fôlego, hein, amigo Deixa eu ir Baixado aqui também Deixa eu ir Tem mapa, não? Tem, não Olha o tempo que eu tô perdendo aqui Nesse cenário Não é fácil não esse jogo, hein, galera Não é fácil não Vou entrar aqui, ó Não dá não Pô, eu vou comprar essa parada aqui Vamos comprar pra ver Esperei Por aqui, por quê? Alguma coisa importante pra cá Olha, vai no TC, mano Ah, muito rápido isso aqui Eu tinha que ir fazer uma barricada Ficar num cantinho de algum lugar aqui Eu vou ficar, eu vou ficar ali Rápido, 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 rápido Rápido, meu filho Isso Vou ficar aqui, mano Nesse canto aqui, nesse Nesse beco aqui É, eu acho que eu vou ficar por aqui Vamos botar, vamos botar, vamos botar, vamos botar Eita, caralho Dois Puta, que peraí Errou Dá pra fazer mais não? Hum? Cheese break Round 2 Fight Ui, caralho, fodeu Ah, bagulho Caralho, velho Morrei já Ai Dá pra pegar a pistola não, velho Ai Finish him Tá que pariu, velho Caralho Caralho Que porra que foi essa, cara Não consegui soltar o bagulho Não consegui pôr no negócio Fazer um teste Fazer um teste aqui, mano Agora eu vou ter que fazer Falou com essa porra aqui Fazer um teste urgente Não, não quero isso não, velho Serve pra nada isso Caraca, que jogo difícil, cara Sozinho Hum, pelo menos em dois Já fica um pouquinho mais Suave Ah não, velho Eu não quero isso, cara Sacana do caramba Eu vou te falar, hein Já quando você chega num lugar Não tem saída Não tem passagem Nossa, é ruim de virar isso aqui E ir correndo pro lado, certo Cadê? Aquele becozinho lá Cara, que estranho, cara Comprei o pior lugar Que poderia ter comprado, viu Puta merda, velho Shopping, alguma coisa aqui nos botão? Comprado num lugar sim, ó Bom, vamos ver como é que eu vou me sair dessa vez Fazer nada, cara Ah, era só pra... Só pra apertar o botão 1, cara Eu sou burro mesmo, hein Caraca Pera, eu vou botar um negócio aqui Vai dar certo isso aqui, não Certo 2 e... 2 de novo, será? Eles não passam Bem, se tá por fazer certinho aqui... Ai, ai... Procura, manjugo Porra, porra, porra... Eita, porra... Eita, porra... E aí, acho que isso foi o último, né Não destrói minha barricada não, filho da puta Aleluia Aí, liberou uma graninha já, tá vendo só? É dia Vamo lá Já começa a... Correria Vamo, 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 vamo Tá dando certo, vamo que tá dando certo É o melhor lugar de porra Pôr em dois, né Em dois lados Será que se eu destruir aquele lá Eu consigo resgatar? Eu já volto lá Agora eu vou aproveitar que eu tô por aqui Não tem nada nesse carro, véi Pra sério, mano Pô, tem bastante aqui, hein Ai, cara Merda Opa, achei um ali Tem que ficar rodando bonequinho pra Aparecer onde tem Vamo colocar aqui, ó Nessa beira aqui Qual que é o botão aqui mesmo? Ah, número dois Tá bem aqui, ó Não dá pra pôr, cara Pôr em barra, olha Comprar, mano Bacuia Putz, será que dá pra isso passar aqui? Ou não? Comprar a parada, velho Comprar a parada, véi Comprar 10 Deixa eu destruir aquele lá Putz, já vou não dar tempo Se eu consigo pegar, véi Ih, sumiu Pô, que sacanagem Jogo filha da puta Se eu clarear algum lugar Eu acho que O negócio Tá melhorado, hein Vou pegar aqui O negócio aqui Eles vão vir mais por aqui Assim eu espero, né Outro Tá merda Pra que aquilo lá, véi Não serve pra nada, mano Matou? Vem, 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 vem O gigante Se o gigante Devia vir do lado de cá, mano Se o gigante vier Vem as por aqui Ia ser bom Ah, porra Tem uma tirana aí, véi Como é que eu mato esse que tá atirando ali É ele lá Vem, menos Vem, tá porra Aqui no chão Nada Vai matar aquele cara lá, véi Isso, fica aí Batendo no bagulho Tem onde acertar Tipo, no cabeça Essas coisas Só direção mesmo Olha Esse carinha Deu bastante Tem mais aí, mano Agora, olha isso Olha Olha, tem uma escada aqui Zé, que dá pra subir Olha Se não rodar a câmera A gente acaba não conseguindo ver as coisas direito O que tem? Vou abrir aqui, véi Não, mano Eu não quero isso não Futa da puta Fudeu, mano Caralho O jogo me fudeu É, se eu morrer dessa vez Eu paro Já deu pra vocês terem uma ideia De como que é o jogo, né Vou correr lá pro meu cantinho de novo Não consegui É necessário para Fazer mais barricada Portanto Continua lá Tem um bicho aqui, cara Mas não sei onde ele tá, não Vai pra cá, ó E você, filho da puta Puta, já era, já era, já era Já era Pô, devia dar um tempinho menor Melhor, né, véi Porra, que tempo escroto Não dá pra eu fazer nada, cara Só Essa barricada aguentar Caralho Cadê o cara aganchado Devia ter deixado ele ali Tava protegendo eu Vamos lá de novo Primeiro matar os daqui Ué, divertido esse jogo Pra jogar em dupla aí Ou até quatro pessoas Que velho do cara Uts Uts Se liga Tira Tira E nisso O que é isso? Caraca velho A próxima eu não aguento Oba a bala Oba a bala Pô não podia Ficar a bala Aí é sacanagem Aí é muita sacanagem Acabar a bala velho Não dá nem para fazer bala Caraca Pega Caraca 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 Uncle Cai Caraca 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 Tá vindo já Bala da revolva, tem? Tem não Eita porra Agora já era Puta merda Mano, que jogo de... Mano, é impossível De sozinho, mano, de sozinho ainda não É muito rápido e Acho que com dois até vai um pouquinho mais longe Mas também não vira não É isso aí galera, vocês acabaram de ver O Dead Motherland Joguinho de survival aí Bem diferente Bem interessante também E bem agoniante Difícil Ixi, maria de falar Pra jogar o modo copy deve ser bem divertidinho Acho que vai valer a pena aí o jogo, né? Não deu pra ver muita coisa, mas já deu pra ver a ideia do jogo Vou me confundir bastante aí Mas é isso Obrigado aí Obrigado aí pra quem viu o vídeo aí Se inscreva no canal Dá aquela forcinha aí Vou continuar fazendo umas gameplays aí Rápida Mais pra mostrar o jogo Que foi lançado Mostrar como que é um pouquinho dos games aí Até a próxima Fiquem com Deus Falou! Tentei Pora Abertura Abertura